Olá pessoal do Projeto Vitrine Acadêmica, eu sou o Arthur, monitor de física e hoje estaremos falando sobre o poder das pontas e a brindagem eletrostática. Roda a vinheta! Então pessoal, a brindagem eletrostática é um fenômeno físico que faz um campo elétrico ser nulo no interior dos materiais condutores. Isso ocorre devido à forma em que são distribuídas essas cargas ao longo de uma superfície dos condutores em equilíbrio eletrostático. A descoberta da brindagem eletrostática foi feita por Michel Faraday e em 1936 foi feito um experimento nomeado de gaiola de Faraday. E o experimento consistia em uma grande gaiola metálica fechada que recebia intensas descargas elétricas enquanto Faraday permanecia sentado em uma cadeira dentro dessa gaiola. E ele não era afetado pelas correntes elétricas. Isso se dava pelo fato das cargas serem distribuídas pela superfície metálica da gaiola, fazendo com que não acontecesse nada com o Faraday. Como funciona a brindagem eletrostática? Digamos que temos um carro e saímos para passear com o nosso carro. Estamos no meio do trajeto e de repente tem uma tempestade de raio. Bom, pela carroceria dos carros serem fechadas e feita de um metal condutor, garante que não sejamos expostos a um efeito nocivo das descargas atmosféricas. E isso acontece pelo fato de que, no interior de qualquer condutor fechado, o campo elétrico seja nulo. A brindagem eletrostática é também um fenômeno que faz com que o sinal dos celulares, por exemplo, perca a intensidade, ou até mesmo seja anulado quando estamos no elevador. Poder das pontas O poder das pontas é a característica dos condutores que faz com que haja maior acúmulo de cargas em uma região pontiaguda ou de grande curvatura. Isso acontece porque todo condutor em equilíbrio eletrostático tem um campo elétrico interno nulo. E por isso, toda a superfície encontra-se sobre o mesmo potencial elétrico. Em outras palavras, dizemos que a superfície desse condutor é equipotencial. Bom, galera, por hoje é só. Quem puder estar se inscrevendo no canal, dando aquele curtir e ativando o sininho para não perder nenhuma das notificações, ficarei muito grato. E aqui no vídeo está a descrição das nossas redes sociais, arroba Projeto Vitrine Acadêmica, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Um forte abraço, uma boa semana, tchau, tchau e até a próxima.